Bom dia, tudo bem com vocês? Cláudia aqui. Vamos fazer hoje uma capa pra esse caderninho que eu tenho aqui, ó. Vamos fazer uma capa pra ele. Então, pra isso, eu medi da seguinte forma e você meça no seu. Peguei uma base jeans, deixando passando aqui uns dois centímetros de cada lado. Depois, a capa entra aqui e aqui. Vai ficar desse jeito, tá? E aqui sempre a sobrinha, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar separado assim no que é que eu não vou mexer aqui, né? Porque eu quero fazer uma aplicação aqui na frente. Atrás, eu quero deixar com mudinhos mesmo. Então, aqui acho que deu. É, eu vou marcar aqui pra onde eu não preciso ir. Sendo que aqui é o meio, eu vou fazer uma... Eu tenho aqui, eu separei um bordadinho que eu faço nesses retalhinhos e já deixo pronto. Vou deixar aqui... E vou pôr umas tiras, umas faixas de tecido ao redor. Mais ou menos centralizado. E aqui, eu vou fazer uma costurinha aqui e com o mesmo tecido aqui embaixo. Então, já sobre o jeans, eu vou fazer isso. Agora, eu vou passar uma costurinha na máquina aqui e aqui. E já volto aqui. Agora, eu ponho essas faixas. Uma costura aqui. E uma costura aqui. Então, agora, a gente vai colocar, vai finalizar com essas faixinhas verdes. Aqui, aqui, aqui. Nos quatro lados. Sendo que aqui nessas duas pontas, a gente vai ter que fazer uma bainha depois e costurar aqui. Agora, essas não, porque tem um forrinho ainda. Então, eu vou fazer essa parte e volto aqui. E aí, eu vou fazer essa parte e vou fazer uma bainha depois. E aí, eu vou fazer uma bainha depois. E aí, eu vou fazer uma bainha depois. Amém. 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 Agora que já tá pronto o bordadinho, eu vou colocar agora um forro. Eu não tinha um tecido só compridão, então, eu emendei e vou colocar assim, ó. Frente com frente e costurar por toda a volta, deixando um pedacinho aqui pra desvirar depois, tá? Então, eu vou costurar por toda a volta, toda a extensão e aqui fica um pedacinho pra desvirar. Pronto. Pronto. Agora tá pronto e é só fecharmos aqui. Eu vou ter que fechar bem na beiradinha pra poder colocar meu caderno, que ficou bem estreito, mas tá bom. E aqui também. Bem, o meu caderninho, eu coloquei uma capinha mais durinha, coloquei uma capa dura em cima, porque ele é muito molinho aqui. Então, assim vai ficar melhor, mais estruturado. Tá aqui, tá pronto. Aqui, pessoal, tem que dar bastante retrocesso, tá? Pra não acabar desgastando, né, e rasgando conforme o tempo passa. Então, meu bloquinho já vou colocar aqui, só que antes eu vou botar minha etiqueta. Eu já mostrei pra vocês em outro vídeo, essas etiquetas que o Josué faz. Eu vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo. Se alguém tiver interesse em adquirir as etiquetas do Josué, eu super recomendo. Fiquei super fã dele. Olha só, cada uma linda que tem. Cada uma linda. E as redondinhas, olha. Agora, o mais difícil é escolher qual que a gente vai pôr, né? Porque são todas tão bonitas. Ai, meu Deus. Deixa eu baixar. O mais difícil é escolher qual que vamos colocar. Acho que vou ficar com essa dourada aqui. Eu tô achando ela tão linda. Vou deixar aqui. Eu vou costurar e a gente já põe o bloquinho aqui dentro. E aí ó E aí E aí E aí e e Eita, que o capricho é tudo na vida de uma pessoa, né? Até bloquinho tem capinha aqui, viu, gente? Espero ter inspirado vocês a fazer uma capinha de caderno, qualquer coisinha que fica bem legal, viu? Bem caprichado, pensa em deixar isso assim, pra colocar qualquer anotação, de repente destaca tudo, depois é só ir repondo o bloquinho. Então, esse era o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se gostaram, deixa um joinha pra mim, um like, porque isso ajuda muito. E eu espero que tenha inspirado vocês, ou pelo menos ter tirado um sorriso do seu rosto. E a gente se vê no próximo vídeo, um dia de bênçãos pra você e pra sua família. Tchau! Tchau!